Música Música E o tempo é um só, o tempo é um tempo inteiro Quer trabalhar pra si mesmo, sem horário, nem cansar-se Sem depender de ninguém Quer descansar de si mesmo, sem bem mesmo Pensamento, quer deixar de ser alguém Música 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 Coisa que dá dinheiro Te realiza em parte O tempo é um só Você quer se entregar metade O que te dá alegria Não traz dinheiro Você é um só O tempo é um tempo inteiro Quer trabalhar pra si mesmo Sem donário Nem pensado Sem depender de ninguém Quer descansar de si mesmo Sem perfeita Pensamento Quer deixar de ser alguém Sem perfeita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau